Meu nome é Fulvio Torres Flores, esse curso está sendo, foi planejado por mim e pelo professor Luiz Marcho Arnault, de Toledo, que está conosco aqui na sala. Na aula de hoje, nós vamos ter uma dinâmica em que, após essa minha fala, a palavra será passada para o professor Zé Carlos, que fará a sua exposição, dividida em três partes, conforme ele vai devidamente anunciar, e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas do professor. Eu quero só lembrar também que o uso do chat, ele deve ficar restrito durante a exposição do professor para problemas de instabilidade, se houver algum problema de instabilidade, esse problema pode ser anotado. Exceto isso, não façam perguntas, por favor, durante a exposição, porque no momento que nós abrirmos, vocês vão poder fazer as perguntas e nós vamos respondê-las em ordem de chegada. também quero dar duas informações breves, uma é sobre os textos, o texto da aula da próxima semana já está disponível na pasta do Drive, o link foi enviado hoje, será enviado novamente amanhã. Sobre presença, nós vamos registrar a presença através de uma ferramenta específica, então, isso é tranquilo, ninguém precisa dizer oi ou presente no chat. a ferramenta vai registrar. E também fará jus ao certificado quem participar de quatro das cinco aulas do curso. Dito isso, quero fazer uma brevíssima apresentação sobre o professor Zé Carlos, para não tomar tempo à disposição, mas é necessário e justo que haja uma apresentação. Em primeiro lugar, agradecer imensamente pela presença, por aceitar o convite de participar desse projeto, que é incipiente, é o primeiro curso que nós estamos oferecendo de forma, assim, remota. E o professor Zé Carlos, ele tem bacharelado em teatro pela USP, ele fez também mestrado em artes cênicas e doutorado em artes cênicas pelas Universidades de São Paulo. É ator, diretor, já trabalhou em cinema, em televisão e, especialmente, em teatro. É diretor de teatro, dirigiu a peça Filoctex, da qual ele vai falar hoje também. É professor universitário e atua hoje como orientador pedagógico e agente cultural do Colégio Morumbi. Então, já trabalhou em peças como Muito Barulho por Nada, Fala Bar, senão eu grito. E eu não vou ler todas, porque senão é o tempo da aula. Então, eu estou fazendo uma amostra aqui muito simples, muito resumida de tudo que ele já fez. Eu vou deixar depois no chat e repassar para vocês por e-mail ou a página do professor Zé Carlos no Instagram, em que vocês podem acompanhar a série de lives que ele faz às segundas-feiras, sobre arte, sobre cultura, teatro, evidentemente. Então, isso eu passo para vocês depois por e-mail e talvez aqui no chat também. Então, agora, feita essa breve apresentação, passo a palavra ao professor Zé Carlos. Muito obrigado de coração por estar aqui com a gente. Muito bem. Eu é que agradeço você ter me convidado para participar desse curso, que é um curso pioneiro, está sendo realizado pela primeira vez e participar de alguma coisa que está sendo feita pela primeira vez é sempre muito motivador e eu não poderia deixar de aceitar esse convite. Estou gostando muito de trabalhar com vocês. Atendi ao pedido do Luiz Márcio, que é também uma pessoa encantadora, com quem eu tenho laços de amizade, que foi por meio de quem eu cheguei até vocês. E tomara que seja proveitoso para todas as pessoas que hoje estão dedicando o seu tempo a assistir esse nosso encontro. Eu vou dizer para vocês que eu vou dividir esse nosso trabalho, que está colocado, ele está sendo apresentado em duas horas, eu vou dividir isso em quatro movimentos. Então, eu vou ter um primeiro movimento em que eu vou falar a respeito de Dioniso e o seu mito, de como surgiu o mito de Dioniso. No segundo, e a isso eu dedicarei 30 minutos. Depois eu vou dedicar mais 30 minutos à tragédia e os tragediógrafos. Eu vou falar um pouco a respeito de Aristóteles, a arte poética, a conceituação a respeito de tragédia, as partes da tragédia, tudo isso que eu considero como significativo para que nós possamos entender o fenômeno tragédia. E o terceiro movimento eu vou apresentar para vocês uma leitura do texto Filoctetes, da tragédia Filoctetes, que é supostamente a última tragédia escrita por Sófocles. Há algumas pessoas, alguns historiadores bastante respeitados, que dizem, inclusive, que essa tragédia não foi finalizada por Sófocles, mas sim pelo seu neto. É possível, né? É possível. Ele recorre, inclusive, no final, a um expediente de Deus Ex-Máquina, que eu vou apontar no momento em que estivermos tratando disso. E vou reservar os últimos 30 minutos para que nós possamos estabelecer aí um contato e batermos um papo, trocarmos umas ideias, vocês fazerem as perguntas que acharem necessárias e eu responder aquelas que eu estiver em condições de responder. Então, agora eu vou começar a falar a respeito do mito de Dioniso. Nesse primeiro momento, eu vou relatar a vocês uma versão do mito de Dioniso e isso é uma opção minha, porque existem muitas versões desse mito. Até mesmo na Grécia, em regiões diferentes da Grécia, existem diferentes variações desse mito. E elas são, dessa maneira, distribuídas por todo o território grego. E, ao longo do tempo, foram se modificando. Então, eu vou apresentar para vocês aquela que mais me agrada, aquela que é uma compilação dos textos e das informações mais interessantes contidas em cada uma dessas versões. Acho que vocês vão gostar. Eu vou parar de falar e vou apresentar para vocês uma série de slides, que são imagens, até por entender que essas imagens falam muito mais do que palavras. Então, eu vou agora apresentar, vou compartilhar a tela. Eu estou aqui fazendo, dando início ao procedimento. Eu preciso de um único tempo aqui para realizar isso. Espero que essa imagem já esteja chegando até vocês. mais, né? Eu quero só um segundo. Aí, isso. Vocês estão vendo a imagem que eu estou transmitindo aí, o slide? Sim? Sim, chegou. Dioniso, vocês estão vendo? Sim. Uma imagem aí de um jovem com uma coroa de folhas de uva, de parreiras. Está todo mundo vendo. Ótimo. Então, eu vou transmitir e vou narrar, como se isso fosse aí um audiovisual. E eu acho que com isso nós nos comunicamos melhor. Primeira questão que aparece, minha gente, é Dioniso ou Dionísio. É sempre uma pergunta que se faz quando se questiona isso. Muito bem. As duas acepções estão corretas. Dioniso em grego. Dionísio, quando se faz uma tradução ao pé da letra para a língua portuguesa. Porém, como dizia meu mestre Chico de Assis, eu vou ficar com Dioniso, que é a melhor forma. Mas, se vocês usarem Dionísio, também não tem nenhum problema. Vocês estarão se fazendo entender. A origem da lenda de Dioniso, do mito de Dioniso, a fábula de Dioniso, ela envolve três personagens. Zeus, que é o senhor de todos os deuses, Hera, que é a esposa de Zeus, e Semele. E aí começam as primeiras divergências. Semele, que alguns autores chamam de Semele, em vez de Proparoxítona, Paroxítona. Tanto faz, porque nós não estamos falando em grego. Em algumas versões aparece como uma princesa, em outras ela aparece como uma ninfa. O que é uma ninfa? É um ser elemental, é um ser da natureza. A Semele, ou Semele, é uma ninfa, ou seja, ela pertence ao universo Terra. Todos vocês sabem que Zeus é o Deus Todo-Poderoso, é o senhor do Olimpo. Ele não é senhor do Olimpo permanentemente. Inicialmente, Cronos destrona Uranus e, consequentemente, Zeus destrona Cronos e ocupa esse posto. Ele é, digamos, o presidente do Olimpo. E Hera seria a primeira dama. Porém, Zeus é a soma de todos os arquétipos masculinos, considerando a antiguidade, século VIII a.C., quando isso foi criado. Então, ele é força, ele é poder, ele é virilidade, ele é autoridade e ele é também sexualidade. E, a partir daí, isso garante a ele o direito de assediar quem ele bem entender. Quem ele bem entender. Pode ser menino, pode ser menina, pode ser mulher casada, pode ser mulher donzela, o que ele quiser. Ele tem esse direito. Porém, ele sofre nas mãos de Hera, porque Hera, paralelamente, é a personificação do princípio feminino, da submissão, da mulher submissa ao homem numa relação conjugal grega, helênica, século VIII a.C. É preciso entender tudo isso com um distanciamento histórico. Muito bem. Hera vai morrer de ciúmes de Zeus. Para que ele possa fazer os seus assédios de forma um pouco mais livre, vamos chamar assim, ele se disfarça. Então, para assediar Leda, ele se disfarçou de cisne, para assediar Io, ele se disfarçou de touro, para assediar Ganímedes, que é um rapazinho, ele se disfarçou de águia, mas, porém, na minha opinião, eu considero como o disfarce mais interessante, mais perfeito, é o disfarce que ele usou para assediar Danae. Ele veio disfarçado de chuva de ouro. Vocês podem imaginar uma coisa dessas? Quem é que resiste a uma chuva de ouro? Então, evidentemente, Danae acabou cedendo aos apelos de Zeus. Porém, no momento em que ele assedia Semele, ele não está com a sua imaginação muito acionada, muito ativada. Ele resolve vir apenas como sombra. É uma coisa não corpórea. É preciso que se entenda isso. Na verdade, ele aparece em algumas versões como um som, em outras como um perfume, em outras como uma sensação, alguma coisa não corpórea. Acho mais interessante a ideia da sombra. Então, ele se apresenta como sombra e seduz Semele, dizendo a ela que ele é Zeus, o senhor do Olimpo, como resistir ao senhor do Olimpo. E Hera fica sabendo disso, porque, evidentemente, as notícias correm com muita facilidade e no Olimpo ela toma conhecimento dessa traição, que fica ainda mais acentuada no momento em que Semele está grávida de Zeus. Então, Hera planeja uma vingança. E a vingança consiste em descer à terra disfarçada de humano. Ela vai entrar em contato com Semele e vai dizer a ela... Vai entrar com o seguinte argumento. Você acha que você está mesmo grávida de Zeus? E Semele vai responder, claro, foi o que ele disse para mim. Ora, mas eu não teria que se fosse você tanta certeza assim. O que você já ouviu? Não, ele se apresenta para mim sob a forma de sombra. Então, mais uma razão para você desconfiar. Esse indivíduo pode ser um demônio perverso. E em vez de você estar esperando um filho do senhor do Olimpo, você pode estar esperando um ser monstruoso. Semele fica confusa e resolve acionar Zeus e perguntar a ele. Você realmente é Zeus? E Hera tinha dito a ela, quando você tiver esse encontro com ele, diga a ele que você quer vê-lo em seu máximo esplendor. Ele é muito vaidoso, ele não vai resistir ao seu apelo. Ele vai acabar aceitando. Faça isso que você vai ver como isso vai dar certo. E é o que ela faz. Pede a ele para vê-lo em seu esplendor. Ora, minha gente, qual é o esplendor de Zeus? Todo mundo sabe. É o raio. E ele se manifesta em relação a ela sob a forma de um raio. Nessa imagem que eu estou apresentando para vocês, vocês podem ver o Zeus descendo do Olimpo. Em uma nuvem, lá em cima vocês têm a figura de Hera. E Zeus traz nas mãos um feixe de raios que ele tem agora bem próximo da cabeça de Semele. E quando ele chega até ela em seu esplendor, ele queima tudo o que está à sua volta. Ele fulmina, ele eletrocuta tudo o que está à sua volta, evidentemente, incluindo a pobrezinha da Semele que se encontrava em seu sexto mês de gravidez. Esse foi um tema que sempre despertou muitas paixões em todos os artistas plásticos, que viam nisso uma dramaticidade intensa que valia apenas ser representada em imagens. Vejam quantas imagens nós temos desse encontro entre Semele e Zeus, manifestando-se em todo o seu esplendor. Essa que eu estou mostrando agora é a que mais me agrada, porque ela parece uma história em quadrinhos. Ela tem antes e depois, né? Ela tem um momento em que a Semele já abortou aquele feto que ela estava aguardando e desenvolvendo com seis meses de idade. Vocês veem a criança aí sendo atendida por outras ninfas. Vocês têm Zeus subindo para o Olimpo com o rabinho entre as pernas, segurando o seu feixe de raios e era numa janela das nuvens, olhando para ver se tudo tinha ocorrido conforme os seus planos. Muito bem, Semele morreu, fulminada, coitadinha. Porém, a criança sobreviveu. E Zeus, sabendo que era, iria persegui-la, pede a Hermes, o deus dos negócios, o deus das comunicações, que traga a criança para o Olimpo. É o que Hermes faz. E Zeus vai abrir uma fenda em sua coxa, eu disse coxa, a região da perna entre o joelho e a virilha. E vai colocar dentro dessa fenda o feto de seis meses. E lá ele vai permanecer mais três meses até completar a gestação. Então, nove meses depois, Dioniso emerge da coxa de Zeus. Daí a razão do nome. Dio, duas. Niso, nascido. Dioniso, aquele que nasceu duas vezes. É isso que se diz em grego. E nessa imagem, muito bonita, por sinal, vocês podem ver um vaso grego, que mostra, ele está todo rachado, esse vaso se encontra em exposição no Museu Nacional de Atenas. Então, ele está todo fragmentado, foi reconstruído, mas vocês veem aí Zeus emergindo da coxa de Dioniso, emergindo da coxa de Zeus, sendo recebido por Hermes, que vai levá-lo para muito longe. Isso sob orientação de Zeus, porque queria que o pequeno Dioniso ficasse longe dos olhares de Hera. E Hermes vai levá-lo para muito distante. Certamente, até a Índia, porque historicamente falando, socialmente falando, antropologicamente falando, o culto a Dioniso é o culto a uma divindade indo-europeia. Ela foi trazida pelos mercadores, pelos comerciantes, da Índia até a Ática, até a Grécia. Então, é dessa forma que o mito explica a aproximação de Dioniso do território grego. E ele vai entregar, ele que eu digo é Hermes, que vocês veem aí sentado, com um olhar aí um pouco evasivo, entregando a criança a este velho chamado Seleno, que é um pastor. Seleno é uma figura muito interessante. Aí vocês têm uma bela escultura de Seleno recebendo Dioniso. é um elemento muito parecido com o próspero de A Tempestade, de Shakespeare. É um indivíduo que tem sob o seu comando toda a natureza, todos os seres elementais. E para esconder Dioniso, ele vai transformá-lo em um cabritinho, porque assim ele não será identificado por Hera, já que esse cabritinho vai conviver com os demais cabritos no rebanho de Seleno, que é oficialmente um pastor. Daí a representação dos faunos como acompanhantes de Dioniso. Seria como se fosse uma recordação, uma lembrança dos seus tempos de infância. Aí uma representação do pintor Peter Paul Rubens, com o Seleno sempre sendo representado como um homem já idoso, embriagado. E vocês têm abaixo na figura o pequeno Dioniso que está sendo acolhido pelas ninfas. E vocês têm aí a representação da sexualidade desses faunos, que são os acompanhantes, a corte, aqueles que abrem o caminho para a chegada de Dioniso. E aí eu tenho uma terracota romana, não grega, romana, mas igualmente bela, que mostra Dioniso sentado sobre o longo de um grande bode. É importante nós fixarmos essa história do bode, porque vai aparecer no momento em que estivermos estudando a tragédia. Eu coloquei ao fundo aí algumas imagens de uvas, porque na sua adolescência, já humanizado, Dioniso vai experimentar essas uvas, vai gostar e vai descobrir como fazer com elas um suco, uma bebida que vai proporcionar aos homens um prazer imenso, que nós vamos chamar isso de vinho. E ele vai se deslocar da Índia, ou lá do leste asiático, até a Grécia, ensinando aos homens a arte de preparar o vinho. E aí vocês têm uma bela representação de Dioniso na leitura do pintor Caravaggio, Caravaggio da Merisi, o grande pintor italiano, maneirista Caravaggio. E aí vocês têm uma outra representação de Velázquez, porque Dioniso sempre foi uma paixão de todos esses grandes pintores. Eu fiz aí um mapa, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de mapas, mostrando um pouco que venha a ser a trajetória de Dioniso, porque essa era a trajetória das caravanas que traziam as mercadorias que vinham a ser comercializadas na Península Ática. Então, atravessam o que hoje é a Turquia, atravessam os estreitos de Bósforo, Dardanelos, invadem a Trácia, o que hoje é a Macedônia, chegam até a Tessália e vão descer, fósse da Beócia, até chegar à Ática, onde o culto se desenvolve. Nós temos notícias do culto de Dioniso em solo grego a partir do século XV antes de Cristo. É muito tempo, minha gente. São mil e quinhentos anos antes de Cristo. Como é que nós sabemos disso? Por quê? No século XIX, pesquisadores ingleses encontraram na Ilha de Céus um oratório, um pequeno templo consagrado ao deus Dioniso. Então, isso indica que ele já era conhecido nesse território. E, evidentemente, tudo isso vai se desenvolver, vai se aprimorar e vai se tornar mais habitual a partir do século VIII, como eu vou dizer para vocês. Muito bem, essa é a fábula, essa é a história de Dioniso. Até aí, a era consegue enlouquecê-lo, há vários episódios, em algumas versões ele aparece, em outras ele desaparece. Isso não vem bem ao caso, não nos interessa muito nesse momento. Mas o que interessa agora é como surgem os rituais dionisíacos. Então, associado ao cultivo das videiras, das vinhas e à colheita das uvas e ao preparo do vinho, quando surgia a primeira safra, havia na cidade uma grande festa, uma grande celebração. Então, anualmente, quando chegava a época da colheita das uvas e do preparo do vinho, os gregos de todas as regiões realizavam grandes festas para homenagear Dioniso e agradecer pela generosidade da terra. Nessas festas que começavam ao entardecer, todos os participantes tocando instrumentos musicais, cantavam músicas muito alegres em homenagem a Dioniso, dançavam animadamente e percorriam as ruas da cidade como se estivessem em um cortejo, em uma procissão, em um desfile. Bom, opa, é preciso que se diga que nessas festas, como nós estávamos celebrando a primeira safra, esse vinho era distribuído à vontade para toda a população, que se embriagava o quanto podia. Porém, os gregos desconheciam o efeito alcoólico, o efeito etílico. Eles entendiam que a embriaguez era um transe proporcionado por Dioniso. Ou seja, Dioniso estava tomando conta da consciência de cada um daqueles cidadãos e agindo por eles, o que liberava todos os sentidos. Dá para vocês imaginarem uma coisa dessas? Todos participavam da celebração enquanto houvesse forças para festejar. E tem esse pintor inglês, Alma Tadena, que é um grande artista, que se apaixonou por nesses temas helênicos, que representou muitos desses festivais dionisíacos, como vocês podem ver aí na imagem. E para tornar o festejo ainda mais divertido, os participantes costumavam vestir trajes especiais, peles de animais e coroas de folhas de uva. Então, peles de bode e também peles de felino, porque os felinos também serão animais consagrados a Dioniso. Cada divindade helênica possuía um animal ao qual era consagrada. Dioniso multiplica-se. Pode ser uma serpente, pode ser um golfinho, pode ser um bode, pode ser um touro, como pode ser também um felino. Existem todas essas possibilidades. No final do século VI, começam a surgir pinturas de vasos, aqueles famosos vasos gregos, belíssimos, que se encontram todos hoje em exposição no Museu Nacional de Atenas, indicando que a popularização do culto a Dioniso deve ter ocorrido nesse período. Vejam que beleza esses vasos que eu estou mostrando a vocês. Muitos historiadores entendem que essas festas, fundindo-se com outras celebrações pagãs, deram origem ao nosso carnaval. Ao carnaval, né? Que aparece lá durante a Idade Média, atravessa o Renascimento e chega até os dias de hoje. Vocês podem ver, essa ilustração, para mim, é a que melhor atende a essa explicação, a essa leitura do que era um ritual dionisíaco. Esses populares, esses agricultores, esses lavradores, que resolviam se fantasiar e cantando e dançando formavam um cordão que iam em direção às cidades, onde eles se encontravam com outros cordões e, em confraternização, faziam essa festa em homenagem a Dioniso. Mais uma cerâmica, mostrando aí as uvas sendo pisoteadas, preparando o vinho. E nessas ocasiões era comum carregarem um grande falo, um pênis, símbolo de força e fertilidade. A imagem que vocês veem é de um desses vasos, chamados em grego de crateras. Cratera, exatamente isso. O culto a Dioniso, ele encontrou resistência por parte de governantes de algumas regiões, que costumavam associar as festas dionisíacas com grandes manifestações de desordem social. Flagrantes captados pelos ceramistas que presenciaram algumas cenas durante os festivais em homenagem ao deus Dioniso e eternizaram essas imagens em vasos e ânforas. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem uma observação dessas imagens. Algumas delas nós não temos nenhum problema em dizer que são obscenas, são pornográficas. Até mesmo porque isso para os gregos não representava nenhuma afronta moral. Eles tinham, digamos, uma ideia de permissividade muito ampla, muito aberta, muito panorâmica. Eles iam em busca do prazer, do hedonismo. E vocês podem ver isso aí. Se vocês tiverem mais curiosidade, basta vocês entrarem no Dr. Google e digitarem ali no motor de busca, cerâmicas gregas obscenas ou pornográficas. Mas vai vir uma catarata dessas imagens e aí vocês podem ver uma por uma com bastante calma. Com o passar do tempo, buscando conter os excessos da população, os governantes se incumbiram de organizar. Eu disse organizar. Com esse organizar, já aparece aí como sinônimo, sinônimo metafórico, uma porção de outras coisas. Disciplinar, censurar, ordenar, uma série de coisas. Os festejos dionisíacos para manter a tradição religiosa sem comprometer a ordem social. A primeira medida tomada para inibir os excessos da população foi indicar o sacerdote do templo de Dioniso para organizar o festejo que de imediato, o sacerdote do templo, começou a impor regras. E pelo que se sabe, vocês vão constatar, as regras eram bem rigorosas. Regra número um. Quem quiser participar do cortejo vai ter que se inscrever e fazer um teste. Passar pela aprovação ou não do sacerdote. Regra número dois. Haverá ensaios. Ensaios. Antes da apresentação. Ensaios, eu disse. Regra número três. Quem faltar aos ensaios, não. Definitivamente não poderá tomar parte no desfile. A gente sabe que até hoje existem muitos atores que adoram fazer teatro, mas não gostam de ensaios. É curioso isso. Regra número quatro. Os selecionados deverão aprender a cantar a música criada pelo sacerdote. Regra número cinco. Os selecionados deverão aprender a dançar a coreografia criada pelo sacerdote. Regra número seis. Os selecionados deverão usar os trajes criados pelo sacerdote. Então, vejam que o sacerdote assumia a direção do festejo. Nesse momento, ele compunha as músicas, ele ensaiava o coro, ele desenhava os figurinos, ele estabelecia os instrumentos musicais, ele marcava a coreografia, quem ia ficar na frente de quem. Tudo isso era definido pelo sacerdote, que evidentemente ia à frente do cortejo. Regra número sete. Os selecionados não poderão, em hipótese alguma, se exceder no vinho. Tomar um cálice era permitido, mas mais do que isso não era, não. Regra número oito. E última. O sacerdote tem autoridade para eliminar e substituir qualquer um dos selecionados. Sim, chora na rampa. Não tem conversa. Foi eliminado, pode arrumar suas coisas e procurar outro acampamento. Era assim que as coisas funcionavam. Como assim? Indagou a população. E nós? Nós não vamos fazer mais nada? Respondem as autoridades. A população, se quiser, pode assistir ao desfile na calçada. Entenderam? Na calçada. E não se fala mais nisso. Ponto. Foram os governantes que assim decidiram. Os descontentes não tiveram para quem reclamar, mas não se conformaram com isso. Alguns historiadores, isso é muito interessante, prestem muita atenção porque é muito interessante. Entendem que os insatisfeitos formaram um grupo alternativo e saíam nas mesmas datas oficiais atrás do cortejo patrocinado pelos governantes da cidade, satirizando, debochando, paspalhando a celebração. Ora, é natural. Desfeitados, inconformados com o fato de não terem sido escolhidos ou eliminados. Uma parte da população não apoiava essas manifestações, considerando-as religiosamente desrespeitosas. Porém, havia um outro grupo que achava tudo aquilo muito divertido e ficava aguardando a passada desse segundo cortejo com muito mais ansiedade do que assistia o desfile do primeiro. Resumo da ópera, o grupo oficial patrocinado pela cidade e orientado pelo sacerdote evoluiu, precisou de décadas para evoluir e acabou se transformando na tragédia, pela seriedade de propósitos e pelo sentido de responsabilidade social. vocês têm aí essa belíssima ilustração mostrando essa coisa toda organizada do ritual dionisíaco já às vésperas de se transformar em teatro como nós o conhecemos. Por sua vez, o outro grupo, os fanfarrões, os gozadores, os que estavam trolando a festa, também evoluíram do crítico e pelo descompromisso formal, evidentemente, deu origem à comédia. E vocês têm aí quatro vasos belíssimos com ilustrações de cenas da comédia grega. Comédia grega antiga, intermediária e a nova, a gente não vai entrar nisso hoje. As procissões dionisíacas organizadas pelo sacerdote caíram no gosto do público e as cidades começaram a disputar para saber quem realizava o melhor desfile. E alguém que não se sabe quem teve a ideia de usar máscaras e intercalar os cantos com poemas homenageando o deus dionismo. E essa novidade foi um sucesso. Mas poemas ditos por uma só pessoa foram sendo encaixados e passaram a ser respondidos pelo coro. E assim, quando os participantes se deram conta, perceberam que tinham inventado o diálogo. Eu vou esclarecer isso formalmente quando estiver falando a respeito da tragédia. Os diálogos foram virando cenas que viraram fábulas, que viraram histórias, que viraram tragédias e comédias. Saíram os atores das ruas e das praças e foram para dentro de grandes teatros de pedra, grandes edifícios de pedra. E o teatro ocidental tinha acabado de nascer. Quando se fala que o teatro grego é o berço do teatro, calma. É o berço do teatro ocidental. Cuidado com essa afirmação. Coloquem sempre o ocidental, porque manifestações teatrais, como rituais primitivos de fertilidade, existiram em todas as culturas antigas e cada uma delas derivou para uma coisa diferente do teatro grego que se transformou no teatro tal como nós o conhecemos. Vou interromper o compartilhamento, porque eu cheguei ao fim dessa apresentação. Esse primeiro módulo está encerrado. Então, eu acho que vocês agora estão me vendo novamente. Então, eu vou começar o segundo módulo. E eu gostaria agora de falar para vocês sobre esse segundo módulo que eu vou iniciar, que é sobre a tragédia. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida a respeito de Dioniso, anotem aí, depois, no momento oportuno, vocês fazem essas perguntas. Eu agora vou falar um pouco mais formalmente sobre a tragédia, explicando para vocês como é que isso veio a se constituir. Como de um ritual dionisíaco acabou se transformando em um texto. Vou fazer um gancho e vou puxar os três tragediógrafos mais significativos do século V a.C., que são pela ordem Esquilo, Sófocles e Eurípides. Minha gente, eu preciso dizer para vocês, apesar do professor Luiz e do professor Fúvio terem me dado duas horas, é muito pouco para se explicar a evolução do teatro grego, desde o mito dionisíaco até a contemporaneidade. Ou seja, até o final desse ciclo que se encerra com a ocupação romana e vai derivar para uma outra coisa. Mas, enfim, eu vou tentar condensar isso de forma a fazer com que vocês tenham, pelo menos, uma visão, uma leitura bastante panorâmica de como tudo isso aconteceu, já que o tema dessa minha palestra, dessa minha aula, desse nosso encontro, é o teatro grego. Então, vou agora falar sobre o teatro grego, mais especificamente sobre a tragédia. E vou me basear em Aristóteles, em A Arte Poética, que é ponto de partida fundamental, de forma alguma, imprescindível, para quem quer conhecer o teatro grego, para começar a entender a tragédia e o teatro grego. Vou dar início agora à outra apresentação. Eu vou chamar aqui agora a tragédia. Eu espero que vocês já tenham essa imagem aí no monitor de vocês. Estou apresentando para todos. Às vezes, levam um pouco para carregar. Isso vai me dar tempo para tomar um pouco de água, só para molhar a boca. Vamos lá. A tragédia. Vou falar da arte poética e vou falar de Aristóteles, o filósofo grego do século IV a.C., que nasceu em 384 e morreu em 322. Aí vocês têm uma imagem do filósofo Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro indivíduo a dividir a literatura, tudo aquilo que se produzia em termos literários, artisticamente falando, em três gêneros. E ele foi tão feliz que, depois disso, nunca mais se encontrou um quarto. Então, os gêneros são, primeiro, o lírico, a poesia. Segundo, o épico. Terceiro, o dramático, o teatro. Então, os três gêneros são lírico, épico, dramático. Existe uma interpretação que me agrada bastante, não é minha, mas que eu vou passar para vocês. Lírico é o indivíduo em comunhão com ele mesmo. Ele conversa consigo, ele fala com o seu íntimo, ele desperta o que existe dentro dele próprio. E isso faz com que se manifeste o lírico, a poesia, alguma coisa que eu escrevo para mim mesmo, para dar vazão aos meus sentimentos. A partir de um determinado momento, eu percebo que eu não estou só nesse mundo e vejo esse mundo ao meu redor. E começo a descrever o que vejo. Isso seria a síntese do gênero épico, que é exatamente a narrativa. Ou seja, eu estou narrando, eu estou descrevendo, eu estou relatando tudo aquilo que está ao meu redor para quem estiver interessado em me ouvir. E, por último, eu descubro, além de mim mesmo, além do mundo ao meu redor, o outro. O outro ser humano com quem eu vou me enfrentar. Eu vou ter que criar um relacionamento. E aí surge o dramático, que é o teatro. E nós vamos entrar aí na essência do drama. Aristóteles diz que a tragédia é uma imitação de atos. Ora, eu coloquei a palavra imitação bem grande porque ela é a fonte do nosso entendimento para compreender esse princípio aristotélico. O que vem a ser imitação? É imitação mesmo. E ele vai dizer que a tendência para imitação é instintiva no homem. Tudo que nós aprendemos ao longo da vida é a partir da imitação. E, nesse ponto, o homem distingue-se de todos os outros seres por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação, adquire seus primeiros conhecimentos e, por ela, todos experimentam o prazer. O prazer de perceberem que você está adquirindo esses conhecimentos e o prazer individual de ter se apropriado desses conhecimentos. A imitação no teatro, a imitação que se faz dos personagens, dos atos dos personagens, se aplica a esses atos. E esses personagens, ou essas personagens, porque é comum de dois gêneros, podem ser boas ou más. Se elas forem boas, elas são personagens melhores do que nós. Nós. Nós quem? Nós, espectadores, que vamos ao teatro assistir à tragédia, que vamos ver Edpo Rey, que vamos ver Medéia, que vamos ver as troianas, que vamos ver as bacantes. Nós somos espectadores. E aquelas pessoas que estão vivendo aquela emoção por nós são melhores do que nós, porque elas demonstram virtudes. Muito bem. Isso é o perfil, é a estrutura, é a coluna espinal da tragédia. E nós vamos para o outro lado, quando as personagens são más. Isso quer dizer que elas são piores do que nós. Elas servem para a comédia, onde são representados os vícios. Vejam bem que o mundo se divide entre virtudes e vícios. O que é virtude? Tudo aquilo que contribui para o aprimoramento da espécie humana. O que é vício? Tudo aquilo que contribui para o embrutecimento da espécie humana. Não tem nenhuma relação com vício em qualquer substância química ou com essa acepção que nós temos contemporaneamente. Vejam que, para o grego, o mundo se desenvolvia dentro de um perfil ético. O mundo se dividia entre virtudes e vícios. E com o advento do cristianismo, isso vai se transformar em virtudes, bondade e pecado. Então, aquilo que para o grego era um vício, ou seja, alguma coisa que contribui para o embrutecimento da espécie humana, vai ser interpretado pela religião como um vício. Vamos em frente. Eu tenho aí a tragédia cuja palavra vem da soma de outras duas, que é tragos mais ode. Ode é poema, canto. Tragos, acreditem, se quiser, é bode. Bode, o animal, o marido da cabra. Bode. Daí a relação entre Dioniso e os cabritinhos, que conviveram com ele, Dioniso, humano transformado em cabrito por seleno, para escapar à ira, à fúria, ao ciúme de Hera. E a comédia vem de outras duas palavras, que é a mistura de comos mais ode. Comos, cidade. Então, o canto da cidade. Como cidade, a cidade urbana, é a aldeia, é o vilarejo, é a cidade muito, muito, muito pequena. Aquela cidade onde as pessoas todas se conhecem e que uma sabe da vida da outra. E daí vai nascer esse espírito de comédia. A imitação de bons costumes, virtudes, aquilo que contribui para o aprimoramento da espécie humana, se apresentam como ações exemplares. E a tragédia mostra aos homens como eles devem ser. A imitação de maus costumes, os vícios, portanto, ridículos, aquilo que provoca o riso, e também se apresentam como ações exemplares, mostrando como os homens não devem ser. Porque se você agir dessa maneira, você será objeto de riso junto aos seus semelhantes. E ninguém quer isso para si mesmo. Vou entrar agora na parte formal, na estrutura formal da tragédia. Como surge o princípio da ação dramática. Mais um gole de água. Vamos lá. Vocês veem que eu fiz aí três colunas com cinco pontinhos. Imaginem que cada um desses pontinhos representa um cidadão do coro. Alguém que está participando do coro. O pontinho vermelho maior de todos é o corifeu. É o sacerdote que vai à frente, cantando a música, dando o tom, acompanhando a coreografia, demonstrando o passo, tudo isso. O corifeu, na verdade, a partir daquele momento em que eu disse a vocês que alguém teve a ideia de colocar poemas em homenagem a Dioniso, nesse momento, então, isso fez um sucesso muito grande. E esse poema começou a ser intercalado com os cantos que eram entoados pelo coro, que são essas três colunas de cinco indivíduos, cada uma delas. Então, surge a figura do protagonista. E vocês têm aí, protagonista é a soma de protos, que quer dizer primeiro, e agonizestai, um verbo grego que quer dizer lutar, enfrentar, combater, encarar. Então, é o primeiro que abre o duelo, vamos chamar assim. Esse enfrentamento entre esta figura isolada, que é o protagonista corifeu sacerdote, com o restante do coro, daí as setinhas, indicando que o sacerdote lança algum estímulo, cantado, falado, seja lá o que for, para o coro, o coro responde em uníssono, devolvendo isso para o corifeu, e surge daí uma interação. Muito bem. A partir daí, surge a figura do segundo ator, porque o processo evolutivo continua sendo acelerado. E surge, então, o deuteragonista. E o deuteragonista é o indivíduo que, pela acepção da palavra, vem de deuteros, que é segundo, e agonizestai é a mesma coisa, enfrentar, combater, encarar, debater. E vocês têm aí a bolinha amarela. Então, começa a existir uma interação entre o protagonista e o deuteragonista. O primeiro ator e o segundo ator. Esqueçam protagonista como sinônimo daquilo que nós entendemos protagonista hoje, o ator principal, mais proeminente, que tem mais sucesso, etc. Não, protagonista era aquele que disparava a ação dramática. Com quem ele ia interagir, que é o deuteragonista. Então, eles agem entre si, eles interagem entre si, e de quando em quando eles interagem também com o coro. Evidentemente que com o aparecimento do deuteragonista, o coro vai diminuindo de importância. Antes era protagonista e coro. Agora eu tenho protagonista e deuteragonista e coro. O coro sempre aparece em último lugar e sem essa individualidade, esse caráter de individualidade. E mais adiante vai aparecer, obviamente, o tritagonista, que é a bolinha azul. Eles interagem entre eles e de quando em quando eles interagem com o coro. E vão criar o tal do stásimo, que é o momento em que entre uma cena e outra, o coro cantava e entoava uma determinada música. Isso é muito interessante. Porque nós vamos ver como vai surgir inicialmente esse princípio de cena, de ação dramática, interada entre esses três atores. Então vejam que qualquer, qualquer uma das tragédias gregas de Héspilo, Sófocles e Eurípides que chegou até nós, nenhuma delas tem mais do que três personagens em cena. Mais o coro, evidentemente. Mas nunca mais do que três. Se tem que entrar uma, outra tem que sair. Entenderam? Sempre três. Eles entendiam isso como um princípio a ser respeitado, até para que pudesse facilitar o entendimento do público. Vamos em frente. O que é tragédia, segundo Aristóteles, na arte poética? A tragédia é a imitação, eu já disse lá no início, de uma ação importante, não pode ser qualquer coisa, e completa, começo, meio e fim. Não posso deixar nenhuma expectativa para o espectador. De certa extensão, opa, não pode ser uma coisa interminável, em um estilo tornado agradável. O estilo tornado agradável é elaborado, construído, trabalhado. Não é uma coisa escrita espontaneamente, improvisada. Não, aquilo tudo era trabalhado. Pelo emprego separado de cada uma das suas formas, segundo as partes, diz Aristóteles. Ação apresentada, vivida por personagens. Não com a ajuda de uma O, narrativa. Vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês vão ver o que aconteceu, vivido por personagens que vão incorporar essas figuras, que vão mostrar a vocês o que elas fizeram. E o que elas fizeram, levaram elas a uma determinada consequência, que muitas das vezes é desastrosa. Mas por atores. Que? Olha só. Eu coloquei aí dentro de uma caixa. Suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções. A catarse. Eu tive a felicidade, na ECA, de ter tido um professor deslumbrante, que foi o professor Sábato Magaldi. E o professor Sábato Magaldi, quando explicava tudo isso para nós, ele dava um exemplo muito simples e muito inteligente. E que fazia com que nós entendêssemos tudo isso de uma forma clara e que a gente não se esquece disso jamais. Ele dizia que a tragédia era como a final de uma Copa do Mundo. Eu, brasileiro, estou assistindo a Copa na minha casa, sendo transmitida pela TV, um jogo que está sendo jogado lá no outro lado do mundo, não interessa aonde. É a minha equipe, é o meu time, aqueles que me representam estão lá jogando. Eles lutam por mim. Eles enfrentam o adversário por mim. Eles fazem isso por mim. No momento em que eles praticam um gol, é uma vitória, é uma conquista celebrada por todos e, por mim, era como se eu tivesse realizado este feito heróico. Então, isso me enche de prazer, que se transforma em comemoração, que nós poderíamos entender como o efeito catártico. E o que é o terror? E o terror? O terror é eu estar marcando o pênalti e não fazer o gol. Entenderam? É o que o professor Sábato dizia. E eu acho que dessa forma fica claríssimo. Ainda, segundo Aristóteles, da arte poética, a tragédia se compõe de seis partes, momentos distintos. Uma estrutura. A fábula, a historinha que vai ser contada. Isso é a fábula. Caracteres. Os componentes que identificam cada uma das personagens. Esta é assim, a outra é de uma outra forma. São os caracteres. A elocução. Como é que essas pessoas se expressam? Como é que elas externam o seu pensamento através da fala? Pensamento. O conteúdo do que elas querem dizer. Espetáculo? É espetáculo mesmo. É aquilo que a gente tem para assistir. Porque ele diz em um determinado momento que não se pode deixar de considerar que uma parte muito importante da tragédia é o belo espetáculo que se deve oferecer aos olhos. Está lá escrito. Não tem como se questionar. E a última, a sexta, é o canto que entra no momento dos estásimos que é essa participação cantada do coro que agia, inclusive, como um momento de descompressão. A tensão ia a um grau muito elevado e a descomprimia com o canto. O que é a ação dramática? Pelo amor de Deus, entendam, não pensem nunca que a ação dramática é se movimentar pelo palco. Muita gente pensa nisso. Eu posso fazer ação dramática e ter a ação dramática a mais intensa possível com dois atores absolutamente paralisados, como fez Ionesco, como fez Beckett. O ação dramática é choque de vontades. Eu quero uma coisa, você quer outra coisa. Nós desejamos coisas diferentes. Professor Anatol Rosenfeld, que também foi meu professor e que aprendi muito com ele, nos explicava isso de uma forma tão singela. Ele dizia, João quer ir ao circo, Maria não quer ir ao circo. Choque, vontade, conflito, teatro. João quer ir ao circo, Maria também quer ir ao circo, eles estão de acordo, vão ao circo, não tem teatro. Nada mais claro. Eu quero uma coisa, o outro quer outra. Isso é ação dramática. Isso é choque de vontades, dando origem ao conflito. E Aristóteles também definiu para nós as três unidades, que devem servir como referência para a construção de uma fábula trágica. Unidades de tempo, de ação e de espaço. Unidade de tempo, ou seja, essa foi a primeira a ser subvertida. Toda a ação dramática deveria acontecer no espaço de uma revolução solar. O que quer dizer isso? Um dia. Então, as tragédias começam em um dia e terminam 24 horas depois. Mas os mesmos autores trágicos encontraram algumas formas de criar uma distensão e fazer com que esse tempo parecesse um pouco mais alongado. A unidade de ação e a unidade de espaço. Unidade de ação, eu vou contar uma história. Eu não posso contar muitas histórias. Vamos pegar, por exemplo, a novela televisiva. Ela tem uma multiplicidade de ações dramáticas. Eu estou contando várias histórias ao mesmo tempo. É um mosaico. A tragédia é uma ação única, que pode ser simples ou complexa. Ela é simples, como é no caso de Filoctetes, quando eu tenho desenvolvimento único e contínuo. É uma única ação que vem se desenvolvendo passo a passo. E ela é complexa quando eu tenho peripécias e reconhecimentos. Quando eu tenho eventos dentro da tragédia que mudam os rumos da tragédia, como em Édipo Rei. Quando ele definitivamente percebe que o criminoso que ele está procurando, o responsável pela peste que assola a cidade de Tebas, é ele mesmo. Ele está tão preocupado em saber quem é esse criminoso que matou o pai e casou-se com a mãe, que quando ele constata isso, isso é uma tremenda peripécia que vai transformar tudo e vai fazer com que a fábula, a história, a tragédia tome um outro rumo. E unidade de espaço é tudo tem que acontecer em um único espaço, não em vários. Muito bem. Olha, reza a lenda que Luís XIV, inclusive, o Leta Semuale, Roi, Soleil, o rei da França, que criou a ideia do absolutismo, ainda no tempo de Cornei, de Racine, de Molière, que foram contemporâneos do rei Luís XIV, ele baixou um decreto dizendo que ele puniria com a prisão quem não respeitasse as três unidades aristotélicas. Não se tem notícia de que essa lei tenha sido executada em algum momento, até mesmo porque Cornei, que era um autor muito consagrado na época, não fez uso, não observou essas três unidades fazendo transformações nelas, mas isso também não vem ao caso. Eu só estou dizendo que isso, ao longo do tempo, foi se transformando de acordo com as necessidades do teatro e do seu crescimento. Nós temos aí a peripécia, como eu já falei em Édipo Rei, Sófocles, o momento em que ele percebe que ele é o criminoso que ele procura. O reconhecimento, nós temos as bacantes, o momento em que H.V. ou H.O.E., como querem outros autores, a mãe do personagem que é o mais importante, o Penteus, que é o governante da cidade, que se disfarçou em mulher para poder assistir aos rituais dionisíacos, e essas mulheres que praticavam o ritual, imbuídas do espírito dionisíaco, em transe dionisíaco, acham que ele é um filhote de leão e acabam por estraçalhá-lo, esquartejá-lo. E H.O.E., ou H.V., que é a mãe de Penteus, recolhe a cabeça, porque Penteus é filho dela, e ela acha que está diante da cabeça de um filhote de leão. E é nesse momento que Dioniso, a entidade Dioniso, a abandona, e ela cai na realidade, adquire a consciência, ou seja, resumindo, passa a bebedeira e ela toma consciência de que está com a cabeça do filho nas mãos. É um exemplo claro de reconhecimento. E acontecimento patético ou catástrofe, nós temos mais uma vez Edpo Rei como exemplo, que é o momento em que ele vaza os olhos, porque ele não quer ver mais nada, porque já viu tudo aquilo que há de mais horrível nesse mundo. Temos aí só uma ilustração de um mosaico grego muito bonito, e ainda segundo Aristóteles, da arte poética, divisões da tragédia. Prólogo, quando se anuncia o que vai acontecer, párodos à entrada do coro, episódios, cada uma das cenas, vividas pelas personagens, estázimo, os cantos cantados, os coros cantados por esse conjunto de elementos que compõem o coro entre cada uma das cenas, e o êxodo quando se conclui a ação e o coro abandona o espaço cênico. Quem foram os tragediógrafos? Vamos lá. Estou atrasado, meu Deus, o relógio já diz 7 e 3, eu tenho que terminar isso, teria que terminar isso às 7. Vamos lá. Hésquilo, 525 a.C., 456 a.C. Vocês têm aí uma imagem de Hésquilo, e segundo a expressão de Nietzsche, o filósofo alemão, a tragédia nasceu do espírito da música sacra, da combinação de cantos corais e danças rituais. Estas três coisas misturadas, fundidas, deram origem à tragédia. Vocês têm aí uma imagem do Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844, morreu em 1900, e escreveu a origem da tragédia, e assim falava Zaratustra, ou Zoroastro, que é a mesma entidade. Numa fase já adiantada do desenvolvimento ritualístico, um solista entrou em uma espécie de responsório com o coro, de início ainda cantando, e depois declamando em linguagem elevada e poética. E essa renovação é atribuída a Tespes, e esta interferência isolada de um ator recebeu o nome de protagonistas. Tespes é uma figura lendária, lendária. Não se tem nenhuma documentação histórica que ateste a real existência dessa figura. Então, entendemos nós que alguém que se chamava Tespes, que era um organizador de desfiles, ficou muito conhecido e acabou por nominar essa função, esse papel do protagonista, do primeiro ator, do sacerdote, que assume o comando, a organização do ritual. O primeiro dos tragediógrafos, Esquilo, teria acrescentado ao protagonista o segundo elemento individual, um deuteragonista. Quando ele começa a escrever, o protagonista já existia, mas é ele, pelo menos nós não temos nenhum registro anterior a isso, que cria o segundo personagem, o deuteragonista. Ele, Esquilo, foi soldado e teve formação militar, tendo, inclusive, como se conta, participado como guerreiro na luta contra os persas em Maratona e Salamina, duas grandes batalhas que deram a vitória aos gregos. Então, Salamina é uma batalha que aparece na vida desses três tragediógrafos, por isso que eu estou apontando isso. Só aos 40 anos de idade de Esquilo, depois de ter vivido uma vida intensa como militar, inclusive, conquistou sua primeira grande vitória com a tragédia Os Persas, escrita em 472. Olhem, atenção, Os Persas, 472, é a única tragédia da qual nós temos notícia, as que chegaram até nós, baseada em vários fatos históricos, as outras todas que tivessem esse tema se perderam. Vamos lá? Os temas abordados por Esquilo em suas tragédias foram o universo dos antigos mitos, a teogonia, como nascem os deuses, o ciclo troiano, cidade de Troia, guerra de Troia, a história dos argonautas, comandados por Jazão em busca do tosão de ouro, o velocino de ouro, as lendas de Tebas, que vai dar Édipo, as lendas de Argos, que vai dar Eletra, e as lendas de Micenas. Ótimo, estão acompanhando? As lendas de Micenas, que também é uma das outras cidades muito importantes dentro desse contexto. Uma das exigências dos juízes dos concursos trágicos na Grécia era que cada autor apresentasse uma trilogia, ou seja, três peças tratando de um mesmo tema. E é, de sua autoria, de Éskilo, a única trilogia completa que chegou até o nosso conhecimento. Orestia, Orestéia, Orestíada, alguns querem Orestiada, eu acho horrível, mas enfim, vamos lá, escrita por volta de 458 antes de Cristo. E ela é composta por três tragédias que são Agamemnon, a primeira, as Coéforas, a intermediária, Coéforas são portadoras de oferendas, e as Geomênides, que são deusas bem-fazejas, é a última. Todas elas em torno da morte de Agamemnon, depois que ele é assassinado pela esposa Clita Minestra em conluio com o Egisto, seu amante, e de como Eletras se une a Orestes, seu irmão, para tramar a morte da mãe Clita Minestra e do seu amante Egisto. As outras quatro são as suplicantes, 490 antes de Cristo, os persas, 472 antes de Cristo, Prometeu a Correntado, 467, 458, e os sete Contratebas, 467 antes de Cristo. Temos aí quatro rápidas ilustrações recentes de cada uma dessas montagens, dessas tragédias, tragédias, e a profunda religiosidade de Hésquilo e ainda os seus vínculos com as origens da tragédia, fizeram com que ele representasse o homem, isso é muito importante, por isso em vermelho, Hésquilo representa os homens como eles gostariam de ser, e é aí que reside todo o princípio filosófico do entendimento da obra de Hésquilo. E vamos para Sófocles, que nasceu em 496 e morreu aos 90 anos em 406, vocês têm aí o busto de Sófocles, e segundo, o segundo dos poetas trágicos, foi em vida o mais bem sucedido autor de tragédias de sua época, o século V. E consta que, além de escrever tragédias, também participou ativamente da vida pública de Atenas, desfrutando da amizade dos grandes governantes da cidade. Tem aí uma visão do que é Atenas contemporânea, com o mar Egeu ao fundo, e ao centro da imagem vocês têm a Acrópolis com essa beleza que é o Partenon. Segundo a tradição, liderou o coro de jovens que celebrou a vitória de Salamina. Então, a batalha de Salamina entra na história de Sófocles como sendo ele o responsável pela composição e ensaio e apresentação de um coro de jovens celebrando a vitória grega em Salamina. Temos aí uma imagem que seria reputada a Sófocles entorando esse hino e os testemunhos antigos atribuem-lhe cerca de 120 tragédias e dramas satíricos. Gente, é muita produção, é muita produção dramatúrgica, 120 tragédias e dramas satíricos, dos quais cerca de 18 eram tetralogias, um hino a Apolo e alguns poemas. Somente sete tragédias chegaram até nós. Uma ilustração de um autor trágico recebendo a máscara e entregando o texto. Suas peças sobreviventes, Ajax, 445, Ajax, não digam nunca Ajax, por favor, Ajax. Antígona, não digam nunca Antigona, por favor, 442 a.C., As Traquínias, que são as mulheres habitantes da Trássia, não tem nada a ver com biscoito, por favor, 430 a.C., Édipo, rei, é o nome, originalmente é Édipo, tirano, porque tirano quer dizer aquele que ocupa o trono sem ser o herdeiro legítimo, o que é uma grande sacada de Sófocles, porque Édipo é o herdeiro legítimo, só que ele não sabe, ele se entende como um tirano, alguém que ocupou o trono sem ser o filho do rei que o havia antecedido. Édipo, que quer dizer aquele que tem os pés inchados, porque ele foi amarrado quando foi transportado para fora do palácio para ser executado pelo pastor. Electra, 420 a.C., tratando da morte de Agamemnon, Filoctetes, que eu vou falar a respeito, e Édipo em Colono, que é como se fecha, como se encerra esse ciclo edipiano. De um drama satírico intitulado Os Cães de Caça de data incerta, temos cerca de 400 versos. Aí um vaso com a imagem de uma comédia. E quais são as características da obra sofocleana? Ele aumentou ainda mais os diálogos dos personagens e reduziu as falas do coro, embora tenha elevado o número de seus componentes. De 12 foi para 15. E parece que não aumentou mais. Temos uma peça que fala em 50 componentes do coro. Mas a gente não sabe se isso era uma liberdade poética para expressar que aquelas pessoas representavam 50 ou se realmente havia 50 pessoas compondo aquele coro. Acrescentou um terceiro ator para conferir maior dinamismo às cenas, recurso utilizado posteriormente por Éscilo na Orestia. Isso é fabuloso. Por quê? Éscilo inventou o deuteragonista. Sófocles inventou o tritagonista. Éscilo, anterior a Sófocles, aproveitou a inovação de Sófocles posterior a ele. E ninguém acrescentou nenhum personagem a mais. Não apareceu um tetragonista. Ficou no trigonista. Então, vamos em frente. Em sua época, as tetralogias não eram mais compostas de tragédias interligadas e os enredos tornaram-se mais complexos. Alguns estudiosos sustentam que com Sófocles a tragédia grega atingiu a perfeição. Como se costuma dizer, ao teocentrismo, os deuses estão no centro de tudo de Éscilo, opunha-se o antropocentrismo, o homem está no centro de tudo, de Sófocles. E é comum afirmarmos que Sófocles mostrava os homens como eles deveriam ser. Éscilo, já disse antes, como gostariam de ser. E Sófocles, como eles deveriam ser. Sófocles conseguiu plenamente atingir seu objetivo, que era transformar seus textos em autênticas lições de ética e cidadania. E vamos para o último, que é Eurípides. Eurípides, vocês têm aí um gosto de Eurípides, e graças às numerosas cópias efetuadas desde a antiguidade, um número maior de obras chegou até nós. Enquanto que de Éscilo e Sófocles temos apenas sete peças, de Eurípides temos 18 ou 19. Por quê? Ou porque uma delas a gente não tem certeza absoluta de que foi escrita por ele. Nasceu em Salamina. Éscilo combateu em Salamina, Sófocles cantou a vitória de Salamina, e Eurípides nasceu em Salamina, perto de Atenas, e morreu na cidade de Pela, capital da Macedônia. Sua família era abastada e viveu a maior parte da sua vida em Atenas. As obras sobreviventes, dentre as que chegaram até nós, somente oito têm data certa. Alcestes, Medéia, Hipólito, Astroianas, Helena, Orestes, Asbacantes e Ifigênia em Alves. Das outras, temos somente conjeturas prováveis. Acreditamos que tenha sido mais ou menos por essa época. Os Heráclidas, Andrômaca, Écuba, Heracles, As Suplicantes, Íon, Ifigênia em Tauris, Electra e As Fenícias. Aí, um relevo mostrando Eurípides e o Ciclope é um drama satírico e sua data é imprecisa. E a tragédia rezo, essa 18ª ou 19ª, de data igualmente incerta, é de autoria contestada desde a Antiguidade. Eurípides trata-se provavelmente da obra de um poeta trágico anônimo do século IV. Mais uma imagem de Eurípides e os personagens de Eurípides comportavam-se como seres humanos normais em conflito, apesar da estatura heróica. E os deuses apareciam somente no final para solucionar os dilemas e situações encaminhadas ao longo da peça. Características da obra, a força dramática de Eurípides foi reconhecida por Aristóteles, que disse ser ele o mais trágico dos autores e também o mais popular. Mas acreditem se quiser, os cronistas, os críticos, enfim, aqueles que apreciavam teatro na época, torceram o nariz para a obra de Eurípides. Temos aí mais uma vez o Aristóteles e as tramas de Eurípides, em geral, pessimistas, eram bem mais complexas que as de Éscilo e Sófocles. Profundos conflitos humanos, as personagens começam a apresentar perfil psicológico, elas entram em conflito com elas mesmas, elas querem fazer uma coisa, mas elas entendem que aquela coisa não é adequada, apropriada, correta ou certa, e Profundos Conflitos Humanos, soluções surpreendentes, referências a temas contemporâneos que estavam em discussão na pauta e nos últimos textos até mesmo algum humor, Medeia, talvez a obra mais celebrada, mais conhecida de Eurípides, a mulher casada com um homem mais jovem, com quem teve dois filhos, que no momento em que ela sente que vai ser abandonada, não hesita em matar esses dois filhos para se vingar desta traição do marido, foi representada pela primeira vez nas Dionísias Urbanas de 431 a.C., ano em que começa a Guerra do Peloponês. As outras três peças da Tetralogia que concorriam ao lado de Medeia eram Philoctetes, Dictes e os Seifeiros, um drama estatístico, todos perdidos ao longo da história. E essa imagem que eu botei aí para homenagear essa grande atriz brasileira que não está mais entre nós, que é Cleide Iáconis, é uma Medeia belíssima que ela fez no palco do Teatro Anchieta, eu tive oportunidade de assistir sob a direção de Silneis Siqueira. Foi uma primeira vez que eu vi Medeia encenada, então Medeia para mim sempre tem como referência Cleide Iáconis. Então, por esse conjunto de trabalhos, Eurípides obteve a terceira colocação do concurso de tragédias e Eufórium, do qual nós não conhecemos texto nenhum, ganhou o primeiro prêmio e Sófocles ficou com o segundo. Então, nós podemos dizer que, olhem só, observem, vou interromper aqui o compartilhamento porque acabei com Eurípides para dizer a vocês isso que eu acho importante. Hésquilo mostrava os homens como eles gostariam de ser, Sófocles como os homens deveriam ser e Eurípides como eles eram realmente, por ter introduzido no arcabouço dessas personagens fantásticas um componente psicológico que fazia disparar dentro delas mesmas um conflito interno que não existe nas demais personagens de Hésquilo ou de Sófocles. Édipo vai até o fim mesmo sabendo que aquilo será extremamente desastroso, mas não hesita em nenhum momento em cumprir o seu fato. E falando em Sófocles, eu vou agora falar de Filoctetes, então vou apresentar um outro momento aqui, vamos lá, vou apresentar, fazer com que cheguem até vocês essas imagens, acho que vocês já devem estar vendo, é Filoctetes, é tida como a última tragédia escrita por Sófocles, há quem diga que não, mas a maioria diz que sim, há quem diga que ele nem sequer chegou a terminar, quem terminou foi o seu neto, mas foi apresentada enquanto ele ainda era vivo, então vamos lá, opa, estou aqui, vamos lá, olha só, algumas ilustrações que mostram Filoctetes, um personagem pouco conhecido, eu escolhi essa peça porque ela é uma tragédia pouco conhecida, na maioria das vezes esquecida, a história de Filoctetes é muito singela, ele é o grande amigo de Hércules, que vocês veem aí à esquerda sentado sobre uma rocha em cima da pele do leão da Nemeia, ele está entregando as suas armas a Filoctetes que é esse homem com o cajado, são as armas sagradas, as armas que acertam qualquer alvo, ele está prestes para morrer, Hércules, é o grande amigo de Filoctetes e ele entrega as armas sagradas para que fiquem aos cuidados de Filoctetes e Filoctetes é quem assiste à agonia de Hércules, e assiste à sua morte e é a única pessoa a saber onde ele foi enterrado. E Hércules, antes de morrer, em um gesto de humildade, não querendo se transformar em um ídolo popular ou nada disso, ou objeto de culto, diz a ele não revele a ninguém o local do meu sepultamento e ele promete manter o segredo do sepultamento de Hércules. Porém, este segredo, o fato de ser o grande amigo de Hércules, ter acompanhado os últimos momentos de Hércules e ser o único a saber onde Hércules estava enterrado, é sinônimo de poder. Ele tem alguma coisa muito a mais que os outros têm. E isso faz com que ele se orgulhe desse seu conhecimento, desse seu poder. Ele é um príncipe, ele representa a Tessalônica, a Tessália, e ele, quando é convocado por Agamemnon e por Menelau para defender a honra grega outrajada pelos troianos, por intermédio de Páris, que raptou Helena, esposa de Menelau, que deflagra a guerra de Troia, é convocado a fazer parte dessa grande expedição grega que vai combater os troianos. Muito bem, ele é desafiado pelos demais gregos a revelar o local do túmulo de Hércules. Ele resiste o quanto pode. Resiste o quanto pode. Porém, a vaidade fala mais alta, porque ele vê estes amigos duvidarem desse seu conhecimento. E ele faz uma coisa que poderia até ser vista como um certo tom de comédia. Ele leva as pessoas até o local onde Hércules estava enterrado e ele prometeu não dizer, não falar onde estava. Mas ele aponta com o pé. Ué, a pé eu não falei nada, então eu falei que não ia falar. Agora, apontar com o pé eu não prometi. E ele revela, consequentemente, revelou o local do sepultamento de Hércules. Nesse momento, como se fosse um castigo, surge da terra, brota da terra uma serpente que pica a sua panturrilha, a barriga da perna e provoca um ferimento horrível do qual ele vai padecer até o momento em que ele vai se curar depois de encerrada a Guerra de Troia. Mas aí é outra história que é o desenvolvimento da tragédia. Enfim, esse ferimento cheira muito mal, provoca dores horríveis e purga o tempo inteiro. Ou seja, é uma coisa absolutamente nojenta. E ele faz parte da expedição, então não pode ser largado, continua. Só que é um inferno conviver com ele, porque ele grita de dor o tempo inteiro, produz um mau cheiro horroroso ao seu redor e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que está o tempo inteiro dispersando a atenção. Então, eles chegam numa ilha em frente à cidade de Troia, que existe, está lá no lugar dela até os dias de hoje, chamada Lemnos, onde eles vão se abastecer de água potável. E, nessa ilha, Filoctetes tem o seu último estertor, a sua última grande crise, que leva-o ao pico da dor, onde ele desmaia. E, ao desmaiar, ele descansa e está pronto para começar novamente o ciclo quando despertar. Começar com a dor, com o formigamento, o ardor, a purgação, até desmaiar de tanta dor por não conseguir resisti-la. Quando os gregos, comandados por Ulisses, por Odisseu, que nessa peça é visto como um canaia, fala, opa, minha gente, nós vamos levar esse cara com a gente, ele só vai atrapalhar. Vamos largar ele aí, deixa ele aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Zeus, vamos largar ele aí, deixa ele aí. Os outros todos acharam isso muito confortável e abandonaram Filoctetes na ilha. Esse é o momento, esse é Peter Paul Rubens também, a representação de Filoctetes, ele segura o pé, devido à dor que ele sente, e essa é uma outra representação também de Filoctetes do pintor Johann Germain Drouet, que mostra o Filoctetes na ilha onde ele foi abandonado, abanando o pé com uma asa de coruja, todo o pé enfaixado, e com as armas de Hércules que serão a chave da tragédia. Por quê? Oh, oh meu Deus, simples de entender. Ele é largado lá durante dez anos. A versão mais aceita da lenda conta que durante a viagem de ida, Filoctetes foi picado por uma serpente logo após ter revelado o local secreto onde Hércules havia sido enterrado. O doloroso ferimento no pé arrancava-lhe gritos lancinantes e incomodados com o terrível cheiro que exalava da ferida e com as constantes queixas de Filoctetes, os gregos abandonaram-no na ilha de Lêmenos. E aí tem as fotos dessa montagem que eu dirigi para a cidade de Diadema, no caso aqui representada pela Secretaria de Cultura de Diadema, que produziu esse espetáculo que foi apresentado no Teatro Fernando de Azevedo, antigo Colégio Caetano de Campos, na Praça da República, onde hoje funciona a Secretaria da Educação. Os cenários e os figurinos são meus, eram atores profissionais e isso fazia parte de um projeto desenvolvido pela Secretaria da Cultura de Diadema e eu fui escolhido para dirigir esse espetáculo e eles aceitaram a escolha desse texto porque era um texto que eu gostava demais. Porém, esse texto tem uma particularidade, ele não tem papéis femininos. Então, para atender à demanda, porque as meninas também queriam participar do espetáculo e nós não poderíamos fazer uma coisa de sexista, Clube do Bolinha, meninas não entram, nós tivemos que criar um coro feminino. tivemos a participação de um poeta muito inspirado que escreveu uma série de poemas que eram interpretados por essas jovens que viviam as personagens das oceânides, ou seja, as ondas do mar. Era poeticamente muito bonito. Aí, a representação da ilha foi equacionada com essas colunas helênicas, porque também não queria fazer lá uma montanha de gesso, de papelão ou de qualquer coisa assim. Preferimos uma coisa um pouco mais metafórica. Observem que a ilha é cercada de areia, areia do mar mesmo. Nós tínhamos a ilha cercada de areia. Tínhamos o momento inicial da ilha quando Neoptólemo, filho de Aquiles, chega à ilha com Odisseu. E eles precisam, porque isso foi revelado por um vidente de Troia, que os gregos só venceriam a guerra se tivessem as armas sagradas de Hércules. Porém, as armas ficaram com Filoctetes na ilha. Então, não tem outro remédio, se não, dez anos depois de iniciar a guerra, retornar e convencer Filoctetes a doar as armas para a salvação dos gregos. Então, aí começa o grande lance da peça, porque é uma tragédia que não tem fim trágico, não morre ninguém, não tem banho de sangue, não tem nada pelo contrário, ela tem um final feliz, é muito interessante isso. Ao contrário de todas as tragédias que terminam muito mal, ela termina muito bem, porque, segundo Aristóteles, tem que haver uma mudança radical no desenvolvimento da ação, e isso ocorre para o bem ou para o mal, no caso de Filoctetes ocorre para o bem. Então, eles chegam na ilha à procura de Filoctetes que mora nesta caverna e esse que vocês veem aí à esquerda é Neoptólemo, filho de Aquiles, que foi grande amigo de Filoctetes. E vocês têm o coro dos marinheiros da expedição de Neoptólemo, Odisseu e Ulisses, mais as Oceânides. E vocês têm o encontro entre Neoptólemo e Filoctetes, que estão lá os dois ao fundo, e aquela abertura representa a entrada para a gruta onde mora Filoctetes. Então, o Neoptólemo, filho de Aquiles, diz que está lá para resgatar Filoctetes, levá-lo de volta à civilização grega. E ele fica muito feliz porque ele foi abandonado. E durante esses dez anos, ele nutre um sentimento intenso de vingança contra os gregos. E, evidentemente, que ele não emprestaria as armas sagradas, porque ele tem verdadeiro ódio dos gregos, principalmente de Odisseu, que ele sabe, Ulisses, que ele sabe que foi quem fez toda essa trama. Então, Neoptólemo, com a cabeça feita por Ulisses, aceita envolver Filoctetes nessa palcatrua, nessa tramóia, para que ele ceda as armas, porque, na verdade, a intenção não é levá-lo de volta para a Grécia, mas sim levá-lo contra a vontade para a Troia. E aí reside o desespero de Filoctetes. Por quê? Neoptólemo, que é um indivíduo de bem, é um personagem melhor do que nós que estamos na plateia, ele é um personagem trágico, entende que não deve mentir para Filoctetes. E diz que tudo aquilo é uma grande armação. Mas isso só ocorre depois do momento em que Filoctetes, de bom grado, entrega as armas para Neoptólemo. E aí vocês veem, é o momento em que o Filoctetes tem o estertor, o pico da crise, quando ele vai perder os sentidos, e as armas sagradas já estão nas mãos de Neoptólemo. Porém, o Neoptólemo, tomado dessa crise de consciência, como aí está, ele decide devolver as armas, mesmo ameaçado por Odisseu, por Ulisses. e Ulisses aparece para obrigar Filoctetes a entregar as armas. Porém, essas armas, elas têm, digamos, um grande atributo mágico. Elas fazem o alvo a partir do pensamento. Então, basta você imaginar quem você quer atingir e disparar que a seta atinge o seu alvo. É fantástico isso, né? É fantástico, é absolutamente fantástico. porém, o Filoctetes não aceita e ele prefere morrer, ele prefere se entregar, permanecer na ilha do que compactuar com a vitória dos gregos que haviam contribuído para a sua tragédia. E há um momento em que ele pretende matar o Ulisses como o seu inimigo. Porém, vocês veem aí na imagem, o Neoptólemo, filho de Aquiles, se interpõe entre ambos impedindo o assassinato. Nesse momento aparece Hércules, o próprio, nada mais, nada menos, nas nuvens, dizendo, minha gente, vamos parar com essas brigas, a Grécia precisa vencer essa guerra, é o momento de todos vocês se unirem, vamos dar as mãos, vamos cantar um hino de vitória, vamos lá, vamos dar uma sova nesses troianos e vamos voltar todo mundo para a casa vitoriosa. É um final feliz, não é? é um deus ex-máquina porque aparece um elemento que não faz parte da trama, ele aparece como a solução para todos os problemas e ele equaciona a ação dramática levando-a para o seu fechamento. E aí vocês têm o que era o deus ex-máquina, que eram esses deuses, essas figuras alegóricas das divindades que apareciam em cena graças a uma máquina, um contrapeso que colocava as figuras em cena, o que é delicioso, é muito interessante. Aí uma imagem bem ilustrativa de como isso funcionava. E aí, óbvio, todos os grevis se irmanam a uma grande confraternização e eles partem em direção à Troia para conquistar os troianos e fazer o final da guerra com aquele episódio do cavalo, etc. Então, isso antecede. E aí vocês têm algumas imagens do que era a última cena da tragédia, que era muito bonita, foi um espetáculo muito bonito. Isso foi produzido por volta de 2000, 2001, já lá se vão exatamente 20 anos. Chegamos ao fim. Eu terminei em 1932, eu pretendia terminar isso três minutos antes, tive que correr um pouco mais aqui no final, mas espero que vocês tenham compreendido tudo. E agora nós vamos deixar aqui o espaço aberto para que vocês façam perguntas, façam as suas exposições, o que vocês quiserem dizer. Tá bom? Muito obrigado, José Carlos, pela sua aula, pela excelente aula. Prazer ter você aqui conosco e ter aprendido tanto. Muito obrigado mesmo. A dinâmica das perguntas e respostas vai ser iniciado a seguir. Eu vou primeiro apenas registrar a presença do professor Tiago Russo e também do professor Agenor, a Bevilá, com a sobrinho, que estão aqui no ambiente conosco e serão professores nas próximas aulas. O Tiago na terceira aula, o Luiz vai ser professor na quarta aula e o professor Eugenor na quinta aula. O professor Leonardo, que dará a aula da semana seguinte, ele não pôde participar hoje. Pediu desculpas, ele não pôde participar porque tinha já outros compromissos. Então, agora eu vou apresentar, para fazer uma breve apresentação do professor Luiz Arnaud, que aceitou dividir a coordenação comigo e foi um grande ganho, um grande prazer estar dividindo a coordenação desse curso com ele. O professor Luiz, ele é graduado em teatro pela Faculdade Paulista de Artes, por essa mesma instituição, também fez uma especialização em teatro e educação, depois seguiu os estudos fazendo doutorado na USP, estudando as peças do dramaturgo estadunidense Tennessee Williams, as peças especialmente do período da década de 60 à década de 80. Ele publicou em 2017 um livro chamado Algo Não Dito pela editora Giostre e é membro de uma companhia teatral em São Paulo chamada Companhia Triptal e também dá a consultoria geral para outras duas companhias, Filhos do Doutor Alfredo e Companhia Imaginatrix. Então, agora eu passo a palavra a você, Luiz. Obrigado por estar aqui e por estar dividindo comigo essa coordenação. Obrigado, Fúvio. Boa noite, Isa Carlos. Boa noite a todos e todas. Foi muito legal ter você com a gente, abrindo esse nosso curso. eu tenho uma memória afetiva que toda vez que eu vejo a sua imagem me deixa muito feliz. Especialmente duas coisas que eu, uma delas eu acho que eu já tinha comentado com você, mas a outra eu vou falar aqui no curso. Que é o seguinte, primeiro é uma lembrança de quando eu era criança, eu gostava muito do sítio do Pica-Pau Amarelo, você já sabe o que eu vou falar. E um dia ele comentou, porque ele foi meu professor na FPA, e ele disse então que ele tinha feito uma participação no sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele mesmo, aquela primeira versão da Globo, e aí eu falei mas o que você fez? Ah, eu fiz o Superman e eu na hora me lembrei daquele Superman que visitou o sítio do Pica-Pau Amarelo, se não me engano em 81, 82, não vou me lembrar. Então isso é uma lembrança muito gostosa. A segunda coisa foi que eu nunca tinha visto alguém fazer uma uma análise dramatúrgica do TNC Williams e ele foi a primeira pessoa que apresentou para mim a análise dramatúrgica numa profundidade que se estendeu por quatro meses, foi uma disciplina que eu fiz com ele, ele analisar, a gente fazer a leitura dramática com todos os alunos e ele analisava. Então foi fantástico ver a peça Margem da Vida comentada fala por fala durante quatro meses num enriquecimento que me mexeu comigo e me levou depois ao doutorado em pesquisar o TNC Williams. Então eu te agradeço bastante. importante. Nós vamos estar então juntos mais adiante vou mais na quarta aula com o curso com a aula sobre o TNC, mas hoje eu vou fazer a leitura das perguntas, as perguntas serão por ordem, né? Estão aqui, né? E eu vou então fazer as perguntas, tá, Zé? Vamos ver aqui quais são as perguntas que já tem o Rodrigo Maia. Então, deixa eu ver se eu acho que a gente tá mais lá em cima, né? Então vamos lá, a primeira pergunta do Rodrigo Maia, Zé, pode dizer que o protagonista seria o primeiro a lançar a sua vontade ou desejo em busca de algo dentro dos conceitos aristotélicos? Sim, eu posso fazer essa análise, ela nos permite, o protagonista é aquele que dispara o conflito, é aquele que lança o primeiro estímulo que vai fazer com que o conflito seja gerado, né? Protos primeiro agonizestai enfrentar, combater, então é aquele que dá início, né? Então, evidentemente, é aquele que possui um determinado conteúdo dramático que lhe permite tomar essa iniciativa. Então, dentro dessa análise que você fez, Rodrigo, é plenamente possível, não há nada de equivocado nisso, eu também posso entender dessa forma, até porque a compreensão da arte poética do Aristóteles, ela é muito aberta, por mais que nós procuremos de forma muito objetiva, de forma muito pontual, percebemos que ele deixou uma margem muito grande e aberta para que nós pudéssemos fazer uma leitura que se aproximasse das nossas conveniências, e quando eu falo em conveniências, eu falo do nosso entendimento, né? Então, esse é um entendimento possível, não vejo nada de equivocado. nós temos aqui a pergunta da Lindy Noslen, ela pergunta o seguinte, a estrutura dessa peça foge ao modelo da jornada do herói em algum momento? Foge, foge, é considerada uma peça, está falando do Filoctetes, né? É uma peça atípica, ela tem, digamos, vários componentes que somam, compondo um todo que faz dela uma peça, digamos, inusitada, atípica, diferente das demais. Não tem personagens femininos, né? Ela apresenta um conflito que, na verdade, aquela grande, o grande pecado a grande falha cometida é ter faltado com a verdade, não é ter matado alguém, não é ter entregue a autonomia do país a outro, nada disso, é uma coisa muito mais profunda, é alguém que atraiçoa os seus próprios princípios. Então, o jovem Neoptólemo, filho de Aquiles, que, quando começa a guerra, era uma criança, porque ele é um pós-adolescente, supõe-se que ele tem alguma coisa em torno de 19, 20 anos, e quando começa a guerra ele tinha 10, então ele nem sabe quem é Filoctetes, ele só fica sabendo de quem é Filoctetes por intermédio do Luís, do Odisseu, que é apresentado como um grande canalha, ele sai dessa posição de grande herói para se transformar num grande vilão, é essa a visão do Sócrates, e ele tem frases fantásticas, do tipo, os meios justificam o fim, vale tudo para aquilo que eu pretendo, e se o que eu pretendo é pelo bem comum, isso é fala da peça, se o que se pretende é pelo bem comum, tudo é permitido, ou seja, não há escrúpulos, não há nenhum princípio ético, o que faz dele um personagem extremamente arrogante, ele é o grande vilão da peça, porém, há historiadores que entendem o Odisseu, o Ulisses, como um indivíduo que, na verdade, ele luta pelos gregos, e pelos gregos ele está disposto a qualquer coisa, inclusive ser um traidor, ser um infiel, mas não é esse o aspecto que o Sófocles traz para nós, ele traz para nós esse aspecto da infidelidade, infidelidade com relação aos seus próprios princípios, ele, Odisseu, está se comprometendo com relação aos seus propósitos, assim como ele obriga o Neoptólimo a participar de uma mentira, esse peso da mentira recai de imediato no colo do Neoptólimo, que fala não, eu não posso fazer isso, eu não posso trair essa pessoa que está aqui abandonada há dez anos, sozinha, vivendo das maiores dificuldades, sem ter o que comer, sem ter o que beber, tendo que lutar com uma perna praticamente imobilizada para buscar a comida, para buscar a água, morando numa caverna, esse indivíduo que viu em mim uma salvação e que enxerga em mim uma possibilidade de vida, eu estou traindo esse indivíduo, mas que ser horroroso eu sou, e ele se arrepende e volta atrás. Então, essa é a grande transformação, a grande peripécia que a gente tem na obra Filoctetes do Sófocles, que não é uma peça comum, e, apesar da peça se chamar Filoctetes, o Alwin Leschi, que é um grande estudioso da tragédia grega, entende que o grande personagem dramático não é o Filoctetes, mas sim o Neoptólemo, filho de Aquiles, esse jovem guerreiro que é a esperança da Grécia, em quem o Odisseu Ulisses deposita suas esperanças para ludibriar e obter as armas sagradas com as quais eles venceriam a guerra. Acho que é isso. Não estou ouvindo. Zé, tem uma gente falando para você que a aula foi fantástica, foi maravilhosa, aula sensacional, muito obrigado, Azuley, que está agradecendo, excelente aula, aula espetacular, professor, que aula, muito obrigado, professor Zé Carlos, grande mestre, tem várias pessoas que estão te elogiando. Que ótimo, então vocês que estão gostando do meu trabalho, por favor, sigam-me no Instagram, olha, que coisa, vou fazer agora aqui, a minha propaganda. Às segundas-feiras, nós transmitimos uma live, às 19 horas, na minha página do Instagram, e para assistir a live, basta apenas me seguir. E eu estou lá com o nome de Zé Carlos, com Z maiúsculo, e tudo junto, Zé Carlos de Andrade. Então vocês me encontram, passam a me seguir, e eu estou fazendo lá um trabalho de fornecer informações substanciais sobre história da arte, e eu pontuo com o teatro também. Então nós estamos agora, essa segunda-feira agora, que será dia 26, não, dia 23, eu vou abordar o aspecto da escultura no Renascimento, dando um enfoque maior na obra de Michelangelo. Então, por favor, me acompanhem, sigam, vocês vão gostar. São apenas 55 minutos, aqui a gente fez um trabalho mais alongado, mas lá a coisa é um pouco mais sucinta. Ok. Depois a gente vai passar também por escrito para todo mundo essas informações. O Luiz Felipe faz uma pergunta singela, segundo ele, que existe uma razão para os jurados dos concursos dramáticos exigirem que os autores fizessem trilogias? Existe. Era para demonstrar que eles dominavam vários pontos de vista de um mesmo tempo. Então, observe, a única que chegou até nós, que é a Orestia, a Orestia, do Hésquilo, que é a Gaménon, as Coéforas e as Helménides, são três momentos diferentes de uma mesma história. A Gaménon é a volta de a Gaménon da Guerra de Troia e o momento em que Egisto está mancomunado com Clita Minestra e ele é assassinado e fazia-se o palácio, o Orestes sai por um lado, a Eletra fica abandonada e eles ficam tramando o que vai fazer. O outro já é a morte de Egisto e Clita Minestra e o remorso acomete a Orestes. Então, é uma outra situação. E o terceiro texto, a terceira tragédia, que é a Zeuménides, que nada mais é do que uma transformação das irinhas, que são as deusas do remorso, do arrependimento, que eram também representadas como moscas. Não é à toa que o Sartre, o Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, vai escrever uma tragédia com esse mesmo tema e vai batizá-la com o nome de as moscas. Porque elas não ferem, elas não machucam, elas apenas atormentam, elas atordou, elas não deixam a pessoa esquecer o crime cometido. E o Orestes é levado a julgamento e aí, há, nessa peça que surge o famoso voto de Minerva, porque é feito o julgamento e é dado o impacto. Então, Orestes é culpado ou é inocente? Ele é inocente porque ele honrou ao pai matando a mãe e o amante da mãe, mas ele cometeu um matricídio, isso vai passar impune? Então, ele é condenado. Ah, não, mas ele estava salvando a honra grega, então ele é inocente. Empate, há um impasse. Então, diante disso, a deusa Palas Atenas é convidada a dar o seu voto, como ela é Minerva na mitologia romana, passou a se chamar o voto de Minerva, ou seja, o voto de desempate inocentando Orestes. Porém, essa questão da trilogia tratando de um mesmo tema, com o passar do tempo, vai se desvincular de uma mesma fábula, porque aqui na Orestes é uma mesma fábula, é a história da morte de Agameno e, consequentemente, a morte de Cliteminestra e de Egisto. Porém, nós vamos ver que, na verdade, nós vamos ter mais tarde com Sófocres e com Eurípides, trilogias que tratam de um mesmo tema, mas não dentro de uma mesma fábula. Essa que eu mostrei para vocês, a Medéia, fala de uma coisa, Filoctetes, vocês sabem do que se trata, e Dictes também é uma outra coisa, são três fábulas diferentes, porém, elas discutem a questão da traição. Então, como a gente conhece a Medéia e o Filoctetes de Sófocres, fica fácil para a gente entender como é que isso se coloca. A questão da traição, é a traição que está sendo levada em consideração e que está servindo como tema para a discussão do autor, porque o ponto de vista, o ponto de vista filosófico do autor a respeito daquele tema que está sendo tratado é o que interessa para a plateia, porque aquilo que eu disse para vocês e que, para mim, é a coisa mais significativa. O teatro grego era a lição de aula, era a lição de ética e de cidadania. As pessoas aprendiam a viver em sociedade. Elas sabiam, não vai agir assim que não vai dar certo, porque dessa forma você atrapalha a evolução do homem. Como a comédia falava, se você agir assim, todos vão rir de você. Isso é um absurdo, isso é um horror. Não queira nunca isso para você, porque agir dessa forma, a avareja, a gula, a ira, tudo aquilo que a igreja vai entender como os sete pecados capitais, os gregos entendiam como vícios, uma falha ética, uma falha de caráter. É muito interessante ver como uma coisa se transformou na outra. É a coisa mais interessante sob o meu ponto de vista. Então, as tragédias tinham este compromisso de, inicialmente, se tratarem de um mesmo tema dentro de uma mesma fábula. E, ao longo do tempo, isso se desvincula e basta apenas ter o tratamento de um mesmo tema. E, por intermédio disso, os juízes e também o público podiam ver o quanto era abrangente ou não a observação filosófica que aquele autor fazia daquele tema. era uma pauta para debate, sem dúvida alguma. Acho que espero ter respondido a pergunta. Ok. A próxima é do Marcelo, Marcelo Catelan. Pô, Marcelo, abraço. Filoquitetes é uma tragédia essencialmente sobre ética? Ah, é. Sem dúvida. Sem dúvida. é uma tragédia sobre ética, sem dúvida alguma. E isso colocado de uma forma límpida. Eu passei para vocês, passei para o Fulvio que passou para vocês, um link onde vocês podem baixar o texto completo em PDF. E vale a pena vocês lerem, porque é absolutamente deslumbrante como é discutida essa questão. Essas falas do Ulisses, elas mereciam ser isoladas e estudadas uma a uma. Essa questão de quando eu estou lutando pelo bem comum, tudo é permitido. Meu Deus. Isso aí dá margem a uma discussão que não tem fim. E é essa discussão que é levantada em cena. Então, se tiverem oportunidade, leiam a obra com cuidado, porque é uma aula de ética, sem dúvida alguma. Não tem, ninguém morre, não se derrama uma só gota de sangue e tem um final feliz. Eles partem todos em confraternização, em direção à Troia, porque, eu falei para vocês, a ilha de Lêmenos existe até os dias de hoje e fica exatamente em frente a um sítio, que hoje é a Turquia, onde se supõe estejam as ruínas de Troia. Só que ali existem as ruínas de sete, número de mentiroso, sete cidades superpostas, sete cidades que foram construídas e destruídas. Uma delas é bem provável que tenha sido Troia, mas esse sítio arqueológico existe, historicamente falando, em frente à ilha de Lêmenos. Então, é uma tragédia sobre ética, sem dúvida alguma. A Thais de Godoy pergunta assim, por que o deus ex-máquina não é considerado um desfecho bem realizado? Primeiro, porque ele não faz parte da trama. Ele não se envolveu com a ação dramática. A gente costuma dar como exemplo uma comédia do Martins Pena, que chama Quem Casa Quer Casa, que são dois casais que acabam de se casar e estão tendo um problema enorme porque eles não têm onde morar, etc. e pensam em morar na mesma casa, isso vai dar uma confusão enorme. E a ação dramática de uma comédia vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, e quando a peça vai se aproximando do final, aparece um tio que não se sabe de onde, que ninguém mencionou, e fala assim, eu soube pelo problema que vocês estão passando, eu comprei uma casa para vocês e uma casa para vocês. Está resolvido o problema. Então, você tem aí um exemplo típico de alguém que não faz parte dessa ação dramática e que surge no final para resolver uma situação que necessita de um desfecho. É visto, do ponto de vista dramatúrgico, como uma má solução. É uma má solução. Por exemplo, você pega, do outro lado, uma obra do Goldoni, que é uma obra-prima da dramaturgia, que é o Arlequin, servidor de dois anos, que você vê ao longo da peça, ele ir puxando uma série de ações dramáticas, de cordões, porque é uma ação múltipla ali, e você vai chegando ao fim e você fala, meu Deus, ele não vai conseguir resolver tudo isso. Mas como é que vai resolver? São muitas coisas que ficaram penduradas, ficaram suspensas. Como é que ele vai resolver? E com uma incrível habilidade, com uma maestria dramatúrgica inacreditável, ele resolve tudo sem fazer uso do Deus Ex-Machina. Mas o Deus Ex-Machina resolvia muita coisa. A própria Medéia do Eurípides é solucionada com o Deus Ex-Machina. Mas aí também tem uma outra questão, porque o Eurípides não podia deixar a Medéia ter cometido um infanticídio horroroso, como o que ela fez, sem punição. Mas ela é a neta de Hélio. Hélio é o Deus Sol. E quem tem como avô o Deus Sol tem aí alguns privilégios. Então, no momento em que ela corre o risco de ser julgada pelos homens, pelo mundo humano, Hélio desce em sua carruagem solar, um Deus Ex-Machina, e a leva para o céu, para o Olimpo. Foi muito criticado na época, foi bastante criticado. e ele faz uma defesa não da mãe, mas da mulher. É muito interessante. Por isso que alguns autores, estudiosos contemporâneos, entendem a Medéia de Eurípides como uma das primeiras peças feministas, se não talvez a primeira, defendendo a autonomia, a independência, a individualidade da mulher, independente do seu valor matriarcal, do seu valor geradora de vida, do seu valor geradora de outras vidas, enfim, a continuidade das gerações. Ele não está se colocando contra a mãe, ele está a favor da independência da mulher, da autonomia da mulher. O que faz a gente ter sobre a peça a tragédia uma outra leitura também, que é bastante interessante. Zé, 1957, está tendo de uma última pergunta? Ah, claro, vamos lá. Então vamos para a pergunta do Luiz Campos, Luiz, lá da minha turma. Opa! Luiz, tudo bem? Um abraço, Luiz. Então ele diz assim, ele pergunta assim, como você citou o surgimento de máscaras nas festividades dionisíacas, elas, as máscaras, se mantiveram nessas tragédias e comédias, se sim, com que frequência? Bom, não se entrava em cena no teatro grego desde o momento em que, a partir da invenção de Psístrato, que é o indivíduo que no século VI cria os concursos dramatúrgicos, até o momento em que isso vai se dissolver, não se entrava em cena sem máscara. Aliás, com relação a isso, se vocês tiverem oportunidade, procurem um romance, no meu entendimento, espetacular, escrito por uma inglesa chamada Mary Renaud. Vocês só vão encontrar esse livro em Cebos, na estante virtual, que chama A Máscara de Apolo. É exatamente um romance de ficção, porém, de caráter de cunho histórico, analisando exatamente esse período em que as tragédias estavam sendo montadas, escritas, para participar dos concursos trágicos. E não havia a possibilidade de um ator entrar como ele mesmo, porque o ator se anulava diante da personagem. Havia uma prova de humildade muito grande. Ninguém sabia quem era o ator que estava por trás daquela máscara. Não era possível identificá-lo no momento em que se encerrava a representação. E isso é uma coisa muito significativa, porque as mulheres não representavam apenas os homens. E eles, inclusive, usavam máscaras femininas, sem fazer uso de voz de falsete ou trejeitos, qualquer outra coisa. A máscara era uma identidade. Ela era uma identidade da personagem, que era também caracterizado pela cor da roupa. Quando entrava aquela máscara com aquela cor... Porque vocês têm que imaginar um teatro como o Epidauros para 12 mil pessoas. O sujeito sentado, aquela velhinha surda que senta na última fileira, ela tem que entender quem é aquele personagem. Então, ele entrou vestido de tal cor, com tal máscara, é este personagem. Ela servia como identificação da personagem. Então, desde o momento em que a máscara surgiu e ela não surgiu para servir ao teatro, as máscaras surgem nos rituais de fertilidade, os rituais pagãos, de culto ao mundo abstrato, ao mundo irreal, às forças da natureza, porque também era uma forma do indivíduo se desumanizar e incorporar uma outra entidade. A gente tem, inclusive, na arte rupestre, a figura de um indivíduo dançando com uma máscara de servo. Uma coisa muito bonita. Estou esquecendo do nome que se deu a essa figura agora, mas muito linda e é arte rupestre. Então, a gente já tem gente usando máscara nessa época e não é teatro, mas ele está incorporando uma entidade, vamos chamar assim, que não é ele, é um elemento que ele usa para se separar, para se descolar da sua entidade corpórea, que é a sua individualidade. Então, no teatro grego isso é fundamental. Além do que, as máscaras eram muito maiores do que o tamanho da cabeça do indivíduo. E eles usavam de um recurso muito curioso, porque, para não ampliar demais o tamanho do rosto humano da personagem, de forma que ficasse um cabeção horroroso, eles criavam uma coisa que se chama oncos, que é um penteado, um topetão, um topete muito grande, para aumentar o tamanho da figura, mais os coturnos que eles usavam, que chegavam algumas vezes até a 20 centímetros. Já acho um pouco de exagero, mas há quem afirme isso. Então, com 20 centímetros, mais uma estatura de 1,80, mais uma máscara de 40, você tem aí uma figura com mais de 2,20 de altura, 2,30, que fica uma figura bastante grande no palco, bastante fácil de se ler, de se saber de quem se trata. E outra coisa que também é curiosa quando a gente fala de teatro grego é que sempre a gente imagina os atores todos vestidos de branco, de cinza clarinho, de linho natural, um off-white, como se chama hoje. Não, eles usavam cores muito vivas, eles usavam vermelhos, azuis, amarelos, roxos, porque eram elementos que faziam a possibilidade de leitura daquela personagem. Então, se Medéia entrava vestida de roxo, nenhum outro personagem usava roxo, porque o roxo se tornava um elemento de identificação daquela personagem. Então, a máscara é essa complementação, e ela ajudava muito na caracterização, inclusive, do gênero. É homem, é mulher. Então, o homem sempre tinha barba, e mulher sempre tinha penteados ou alguns adereços, como diademas, tiaras, e por aí vai. mas era um complemento fundamental e indispensável. É isso, respondi ao Luiz. Luiz, querido Luiz. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, pessoal. A gente está chegando no final do curso de hoje. Uma boa noite para vocês. e da etc. A gente está aqui,